A disputa de segundo turno entre Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, e Jair Bolsonaro, do PL, foi a mais apertada em uma eleição para presidente no Brasil desde 1989, com a redemocratização do país. A vitória de Lula foi reconhecida somente às 7 horas e 57 minutos da noite e com 99,5% das urnas apuradas. O petista somou 50,9% dos votos válidos contra 49,1% de Bolsonaro. A diferença em números absolutos foi de pouco mais de 2 milhões de votos. Até então, a eleição com o placar mais apertado havia sido registrada em 2014. Naquele ano, Dilma Rousseff, do PT, venceu Aécio Neves, do PSDB, por uma diferença de 3,28 pontos percentuais. Em números absolutos, a diferença foi de quase 3,5 milhões de votos. Na noite de ontem, tivemos outro fato histórico. Assim como no primeiro turno das eleições deste ano, Lula quebrou novamente o recorde de votos do país. Neste domingo, o petista teve mais de 60 milhões de votos, superando os mais de 57 milhões que ele próprio havia recebido no último dia 2 de outubro.